Os atores Nicole Kidman e Colin Farrell brilharam no tapete vermelho do Festival de Cannes nesta segunda-feira. A dupla protagoniza dois filmes que concorrem à Palma de Ouro. A trama de terror psicológico The Killing of a Sacred Deer, do diretor grego Yorgos Lantimos, e O Estranho que Nós Amamos, de Sofia Coppola. As primeiras reações da crítica colocaram o filme de Lantimos entre os favoritos para o maior prêmio do festival. Também nesta segunda-feira, o ex-vice-presidente americano Al Gore voltou a Cannes com o documentário Uma Verdade Mais Inconveniente, exibido em caráter hors concours. O filme foi produzido uma década depois do sucesso de Uma Verdade Inconveniente, apresentado por Gore sobre a urgência de agir contra o aquecimento global. A mensagem deste filme é que nós temos as soluções. Existe uma esperança, não somente realística, mas também palpável e viva. Mas, como foi dito aqui, nós precisamos de vontade política. E esse filme tenta, e espero que consiga, motivar as pessoas a se envolverem pessoalmente com o objetivo de encorajar as lideranças políticas do mundo inteiro a agirem rapidamente. Em 2016, Uma Verdade Inconveniente tornou-se o terceiro documentário mais visto nos cinemas dos Estados Unidos e levou um Oscar.